Sou goleador, goles são minha comida e eu necessito comer Eu gostei tá rapaziada Primeiras impressões de Martin Bright Ou Bright White Ou Breffin Aqui no Brasil vai ser Bright White amigo Personalidade, foco Sou delantero, estou vivendo para goles Então sou delantero puro Mostra conhecer o futebol brasileiro, mostra conhecer o Grêmio Ainda ter buscado mais detalhes sobre o Grêmio, sobre a nossa cultura Impressionou muito a parte que ele fala que ele não veio de férias para o Brasil E busca títulos, busca gols Ele vem de férias e está com fome Sou goleador Goles são minha comida e eu necessito comer Agora eu vengo de vacaciones e tenho muita hambre Então como delantero, quando estou na área, necessito comer O problema é de vocês, se virem marcadores Mostrou conhecimento também sobre o nosso Clássico Grenal O pessoal brasileiro que já jogou com ele falava muito do Clássico Grenal E citava como o maior do Brasil A parte mais aleatória, tudo bem, é um dinamarquês vindo jogar no Brasil, jogar no Greve Mais especificamente, tudo é aleatório nessa história Mas a parte mais aleatória é o jornalista falando em Danense com ele Dinamarquês Não é espanhol, mas é um esporário para o Danense Mas você pode esparar o Espanhol Mas você pode esparar o Espanhol Que está acontecendo?